Olha só pessoal, que mercadoria diferenciada. Pessoal, quando tem uma mercadoria diferenciada, que dependendo do momento que eu chego, o dono não está, mas ele sempre deixa o cartão, deixa e-mail, deixa estragão, eu sempre quero levar para vocês, porque essa é a época de vocês compram vestidos estilo São João, que está se aproximando, e vocês querem surtir sua loja o quanto mais cedo possível. Se inscreva aí, Michel Santa Cruz, toda mercadoria do moda assim que vocês vão encontrar aqui. Muito bonito esse vestido, vem aí. Eu vou passar só estragando a turma, e vocês seguem a turma lá, e de lá vocês, que realmente tiver interesse, tira as dúvidas, né? Manda uma mensagem, faça seu zap, vamos conversar, e assim faz acontecer. Então é isso. Olha só essas camisas. Essas camisas aqui se tornaram um espetáculo. Muito bonito, diferenciado de tudo. Esse é o momento. Esse é o momento. O telefone, pessoal, está bem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, que fica mais fácil. Pessoal, é arroba judaprímio, que é o contato lá do estragão, é só chegar junto, tá bom? Então é isso. Pessoal, então é isso. Ao ligar, eu pedi de estourar através desse contato, para a gente buscar o carro do nosso conhecedor. Leva esse link para quem está começando, montar a sua loja, ganhar seu dinheiro, e é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, então, de várias contas aqui. O box aqui simplesmente é um espetáculo. Deixa eu abrir aqui, que eu dei o zoom e realmente não voltei. Muito diferenciado, muito bonito. O dono não está presente aqui, mas eu tomei a liberdade de passar o estragão da turma, e vocês que realmente têm interesse, é só ir lá e tirar a dúvida, tá bom? Então está entregue. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade.